E aí pessoal, tudo bom? Mais um vídeo aqui no sítio do Barbudo. É, eu vou falar da chuva de novo. Não tem o que fazer, tá? Hoje é sexta-feira, é, sexta. E depois, né, de tarde, de noitinha, diz que o tempo é pra limpar. Mas agora pensa no aguaceiro que tá. A madrugada inteira, desde noite, né, direto, chuva forte, forte. E agora passou uma trovoada aí, desceu-lhe a água. É, eu só tô correndo por aí, né. Eu tô mexendo aqui, trabalhando no rancho, não tenho o que fazer, né. Mas, eu não sei como é que tá lá pra baixo. Mas pela quantidade de carro que tá passando aqui na nossa rua, alguma coisa tem, tá? É, deve tá, o rio deve tá alto lá embaixo. Porque minhas lagoas aqui tão sofrendo pra conseguir escoar a água, né. Sair a água das lagoas, né. Eu só tô direto aí. Ó, é o terceiro casaco que eu uso hoje. Eu só não troquei a parte de baixo, a calça, tá tudo molhado. Mas casaco é o terceiro, se eu molhar esse também, é o terceiro que eu molho, né. A capa de chuva tá toda encharcada. Eu já tô desde de manhã aí só cuidando das lagoas. E mesmo com as grelhas limpas, tá difícil de elas conseguirem sair a água, né. Tem tanta água que tá entrando. É, muita água, tá. Vou passar aqui por cima do fio, cuidar pra não levar um choque de novo, né. Já levei algum choque aqui. Ó. É pra limpar o tempo hoje, tá. Na parte da tardinha, de noitinha, é pra limpar. E amanhã, sábado, é pra tá frio. Diz já na previsão 9 graus. Cara, 9 graus. Em pleno novembro, isso é uma coisa nova, tá. Olha aqui. Olha só. Sorte que essa lagoa tem três saídas de água, né. Tem ali, tem aqui. E tem aqui, ó. Se não fosse ali, é por cima, tá. Não tem como. Ó. A água vem pra cá e não tem como fugir dela. Não tem o que fazer. Bias, já tá chovendo. Bias. Tô com minha carguinha de madeira quase pronta. Mas o tempo não me deixa eu trabalhar. Não tem como eu trabalhar. E as minhas estradas estão tão ruins pra andar com a tobata. Que eu vou ter que arrumar essas estradas, né. Botar cascalho, alguma coisa assim. Porque tá muito ruim. Ó a água que desce aí, ó. Do moro. Ali atrás. Vocês conseguem ver lá no fundo, lá no final. O aguaceiro. Aqui é a Lagoa da Conta, né. Pode entrar água. Eu já limpei a grelha lá dentro da chaminela, né. Dentro da Torre, lá. É que os eucaliptos aqui. Quando vem vento, entra muita folha de eucalipto. E daí isso agora, com mais pressão de água, Na Lagoa, né. Daí ela puxa essas... E dentro da Torre tem uma grelha, né. Ela puxa então essas folhas tudo e gruda na grelha. Eu já tava lá dentro, já me molhei tudo. Olha, é muita água, tá. Olha só. A água é bom. Sim, a água é vida. Só que quando é assim, não é nada bom, tá. Em excesso, nada é bom. A gente sabe, né. Então, aqui até agora, a única coisa que eu tenho de serviço é cuidar das lagoas, né. E cuidar por aí, né. Eu tava com a enxada por aí. Tem valo pra abrir. Pra água poder seguir embora, né. Mas lá pro outro lado do terreno, eu não sei como é que tá a situação lá. Também não vou olhar. Não vou especialmente ir lá no churro pra ver como é que tá. Quando o tempo melhorar, eu vou lá dar uma olhada, né. O que tiver pra arrumar, a gente tem que arrumar, né. Fazer o quê. Assim, a água vai embora, tá. Ela entra nas lagoas, mas ela... Ela sai. A gente conseguiu entrar num esquema aí. E as águas não tão dando mais problema pra nós. Mas quando a gente veio aqui pro sítio, era tudo um problema. Tudo problemático. Então, eu comecei a mexer e botar tubo ali, abrir valo e... Mudar as coisas. E aí começou a funcionar as coisas, né. Mas teria melhorias ainda pra fazer. Mas daí são melhorias que financeiramente eu não posso fazer. E daí é puxar muito tubo, né. Muita máquina. Trabalho pra muita máquina. Aí consegui melhorar mais ainda. Mas do jeito que tá... A gente se vira, né. Sem dar problema. Olha essa água aí, ó. O da água do Moro, ó. Olha só. Essa água aqui... Deixa eu ver se consigo segurar aqui. Essa água descia ali antes. Ia tudo pra cá, a lagoa grande. Essa água não vinha pra cá. Isso tudo eu mudei. Esse valo não existia aqui. Isso tudo fui eu que fiz. Aqui esses tubos. Tudo. Quando eu vi que tava dando problema a cada chuva, eu vim aqui. Pegamos máquina, trabalhamos e... Mudou muita coisa. Que tinha lá embaixo, a água entrava lá. E a lagoa não era assim, né. Com esse esquema de saída lá. Aí... Qualquer chuva, ela já tava pra ir por cima, né. É uma saída de água só. Aí eu mudei tudo ali. Agora pode chover que não... Pelo menos até agora não deu mais problema, né. Ó, aqui a gente tá atrás da casa, ó. Olha só a água que tá vindo aqui. E não tem o que fazer. Ela desce aqui, ó. Essa água aqui fica correndo por muito tempo. Essa água é nascente, né. Essa é... Dessa nascente ali. Mas depois ela diminui e acaba até por um tempo, né. Mas agora vai ficar por muito tempo. Chorrendo. Ó. A água tá jorando pra fora. Olha só. Olha aí, ó. É, chega a preocupar a gente, né. Essa água toda agora diminuiu um tanto. Mas antes tá mais forte ainda. O dobro disso aqui. Deixa eu ver se a Samanta vem. Ó, coitado. A Samanta tá presa hoje no canil. Ó. Mas ela tá na toca dela, né. Tá tão gostoso aqui, né. Tudo sequinho. Né, Samantinha? Ó. Você tá bem aí, né. Meu, olha só. Na Samanta tá tudo sequinho o canil dela. Ê, tá dormindo, né. Tá louco. Que vidão, né, Samy. Queria eu ter essa tua vida aí. Bom. Olha como é que tá as coisas aqui. Aqui a gente pode usar aquela expressão que a gente usa muito aqui. Meu chapéu. Quando se fala meu chapéu, é porque tem alguma coisa desse tipo acontecendo, ó. Ó. Temos até uma cachoeira aqui. No sítio. Aqui a lagoa dos patinhos. Ó. Meu chapéu. Olha só onde é que a água tá bem por cima. Olha, se der mais uma pegada de chuva tão forte como deu, eu não sei não se a lagoa não vai por cima aqui, tá. Aqui é uma saída de água e eu preciso bolar um esquema aqui de fazer mais uma saída de água, porque o clima todo ano tá pior, né. Então, pra evitar maiores problemas, eu vou ter que fazer mais uma saída de água nessa lagoa, porque entra água ali atrás, essa água ali, que tá descendo ali nessa calha, isso é a água da lagoa lá de cima, é uma lagoa que não entra água de lugar nenhum, e isso é a água que a nascente tá impurando. Tão forte que a nascente tá, ela tá sufocada de água dela, ela tem que sair com essa água, ó. Não entra água lá de lugar nenhum, não tem valo nada lá, ali é tudo água da nascente, olha só a força que tá fazendo a água pra sair. É, isso preocupa gente, tá. Ó, já entrou sujeira de novo na frente da grelha, pouca coisa, mas entrou. Vai entrando folha e vai arrebentando umas gramas por aí, né, ó a sujeira ali em cima da água. Aí isso tem que ficar de olho, porque se sujar essa grelha, aí a lagoa sobe mais aí no nível dela, ela vai por cima de vez, tá. Ali já desbarancou um pouquinho, mas coisa mínima, né. É, a água é bom, mas não desse tipo aí, tá. Aí fica complicado, né. É um sítio que tem rico de água aqui, né, mesmo se fica um mês, fica dois meses sem chover. A gente tem água que não falta pra nada, né. Mas quando é tempos de chuva, é isso aí, ó, é essa preocupação, tá. Sorte que hoje que eu tive... Vou virar a câmera aqui. O bom de hoje é que essa provoada, né, essa chuva toda, ela veio durante o dia. Já aconteceu várias vezes e ela aconteceu à noite, né. De madrugada, daí o barbudo, velho, aqui tem que sair com a lanterna na mão, com capa de chuva e ficar andando de noite aí, né, pra acompanhar as coisas. Dessa vez, né, começou de madrugada, sim. De manhã cedo, quando eu acordei, eu vim logo olhar as coisas, quando clareou, eram umas 5 e 15, 5 e meia, por aí, né. Aí as águas ainda não estavam assim, não. Estava mais tranquilo, tá. Mas agora, as águas começam a descer dos moros, tem mais que a chuva arada que deu. Uma chuva forte mesmo, né, uma tromba d'água. Aí, tá isso aí, ó. E é isso, né, pessoal. Nesse vídeo, eu tô mostrando pra vocês aí as águas, né, é o que tem agora, né. E não esqueçam de dar uma olhada nos canais parceiros aqui do Sítio do Barbudo. Tá aqui na descrição desse vídeo, aqui, abaixo, né. Dá uma olhada lá, dá uma força lá também pra eles. E nesse vídeo, então, era isso. Né, pessoal, tomara que na casa de vocês também esteja tudo tranquilo, com as águas, né. E a gente se vê no próximo vídeo, então. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.